MÚSICA 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 São Francisco São Francisco São Francisco Abre a portinha do São Francisco Abre a portinha do São Francisco Abre a portinha da escola Para os analisantes Eita Eita Vai dormir Vai devolver Vai ser show O toa É muito animação Com a safada É alegria do futebol É alegria do povo É alegria do povo Abre a portinha do São Francisco Abre a portinha do São Francisco Abre a portinha do São Francisco É Eu fico Boa vida prima, vamos acompanhar você curtindo a você, bom partilhamento com essas transmissões da primeira vez. Boa vida prima, vamos acompanhar você, bom partilhamento com essa transmissão, bom partilhamento com essa transmissão da primeira vez. Cuidando aqui, você vai ver como é que está a nossa transmissão. Oi! Boa vida prima, vamos acompanhar você, bom partilhamento com essa transmissão, bom partilhamento com essa transmissão. Boa vida prima, vamos acompanhar você, bom partilhamento com essa transmissão, bom partilhamento com essa transmissão. Estou passando! Estou passando! Estou passando! Estou passando essa transmissão, eu vou conferir vocês como é que você põe para babá com essa transmissão. o áudio o áudio o áudio e a ex-Minova-Russa você acompanha aí já pede pra você compartilhar compartilhe a transmissão compartilhe nosso vídeo e vamos que vamos pra grande final a mais esperada grande final dos Jogos Escolares 2023 já presta você que não compartilhou ainda vai compartilhando compartilhe na transmissão nos ajude compartilhar aí viu o pessoal aí de Catunda o pessoal também que acompanha a gente de fora fica à vontade pra compartilhar fica à vontade pra comentar sejam bem-vindos a nossa transmissão show de transmissão TV Nova Russa na cobertura dos Jogos Escolares 2003 ao pessoal de Empaporanga que sempre acompanha o nosso trabalho também agradecemos a todos de Empaporanga Catreus Ararindá você de Poeiras pessoal de Charito aquele abraço a você de Charito pessoal de Tauá hoje é a grande final aqui na quadra da Françaia Oliveira você acompanha a grande final dos Jogos Escolares 2003 nesse momento estamos a banda de música se apresentou e agora vai ter o desfile das escolas e você acompanha de casa todos os nossos é nossas apresentações né aos Jogos Escolares aqui da cidade de Nova Russa no Ceará pra você que acompanha a gente qualquer outra cidade qualquer outro estado hoje é um Jogos Escolares aqui da cidade de Nova Russa aos nossos conterrâneos que estão fora de Nova Russa fiquem à vontade pra compartilhar você comentar fiquem à vontade pra comentar e vamos que vamos já já vou mandar alô pra você que tá comentando aí na live vamos lá vamos lá você acompanha você curte a nossa transmissão da TV Nova Russa já obrigado a você que tá aí curtindo e comentando nosso amigo Helio Lima o Jean Melo cuida 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 pro retorno minha princesinha linda Alisson Nunes vai dar vai dar Alfredo Gomes o Alisson Nunes já tá aqui na torcida pelo timão aí dele do Alfredo Gomes hoje vai ter quatro grandes jogos aqui a disputa aqui na final dos Jogos Escolares 2003 você acompanha de casa você compartilha temos aqui o nosso parceiro os nossos amigos temos o apoio da Prefeitura Municipal de Nova Russa Secretaria de Esporte em nome do Secretário Antônio Carlos temos também o vice é o subsecretário né subsecretário nós temos o Paulinho Nova Russas e temos também as secretarias envolvidas como a Secretaria de Educação né e você de casa você de casa também é um dos nossos parceiros você colabora você colabora a gente colabora junto com você e você colabora com a gente compartilhando tá bom o seu compartilhamento já é uma colaboração né você tá colaborando com a TV Nova Russas compartilhando os nossos conteúdos as nossas nossas lives muito obrigado Adriana Souza é o Sandoval cantor estourado Sandoval meu parceiro aquele abraço um alô aí para Nova Betânia vai dar EP comentou aí Adriana Souza é o Zico Ferro o melhorzinho do momento é o Sandoval Souza aquele abraço Juscelia Souza bateu palma e você de casa vai acompanhando vai curtindo vai compartilhando os nossos trabalhos muito obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu carinho nesse momento começa o desfile das escolas com a apresentação aí da Miss da Barruças e também os colégios participantes os árbitros que vão estar é na é arbitrando o último jogo da final e você acompanha esse desfile o Francisco Iago boa tarde Gomes volta é o Roger Pierre mora Roger Pierre falou Alfredo será o campeão se acompanha se acompanha o desfile das escolas nesse exato momento aqui na quadra Franzé Oliveira Renata Mourinho aquele abraço Renata Mourinho Yolanda Martins boa tarde Júlio Martins lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai Júlio Martins cuida meu amigo Francisco Iago bora estou de volta é isso aí Francisco Iago estamos juntos a escola Zuma Mendes Martins acaba de entrar para se desfilar né o desfile aqui das escolas o Sandro Laelio Sandro Sampaio o Tonho Aloysio parabéns Davi Barbosa está dando um show de transmissão bora Alfredo a escola São Francisco entrando em campo no desfile das escolas destaque momento do encerramento da grande final dos Jogos Escolares de 2023 e a torcida toda animada aqui aguardando para esse grande para essa grande final Sandro Sampaio manda um alô aí para o Rafinha Mel Falcão Melo inspetou o Falcão Melo curtindo o jogo vai me informando de onde vocês assistem a gente para a gente estar mandando um alô para a sociedade tá bom você que estiver aqui de Nova Ursa mesmo pode também mandar também aí a gente quer mandar um alô para vocês tá bom fica à vontade aí para comentar é você acompanhando é você curtindo a nossa transmissão na TV Nova Ursa e agora a gente quer que está nos salvos nos salvos adentro bom finalizante né tá aqui já tá bem né aqui tá bem nesse momento a escola Alfredo Gomes entra para o desfile das escolas e você acompanha tudo de pertinho aqui pela TV Nova Ursa manda aqui um alô para a Yolanda Yolanda manda um cheiro para o meu filho Daniel Machins trabalha na Secretaria de Educação e de quem é final mesmo já é o Falo Júlio Machins Ararandar o amigo Vicente Martins de Ararandar Maria o povo dos mamês não tem torcida por causa da diretora não liberou os alunos Falcão Melo estamos assistindo aqui de sobrar um abraço Falcão obrigado aí pelo seu carinho e para a sua audiência também meu amigo a escola 11 de novembro acaba de entrar também para desfilar escola 11 de novembro sou Creano Melo um abraço Creano Melo estamos juntos estamos juntos meu irmão obrigado aí pelo seu carinho obrigado pela sua audiência também fique à vontade seja bem-vindo e vamos que vamos junto assistir essa grande final você de casa e eu daqui acompanhando junto com você os Jogos Escolares 2003 a final você acompanha a final aqui junto comigo manda um alô aí para a Viviane Viviane um abraço para a Viviane é o Hélio Lima que mandou aí para você a diretora da sala personalizante Jovem Reis também para a Vila deste ano a coordenadora do programa do mundo em comunidade do meio da Vila do outro uma luta para a Irlândia Irlândia lá do Charito de Mel Charito de Mel qualquer dia eu estou pular gravando viu qualquer dia eu estou pular gravando no Charito de Mel é você acompanhando é você curtindo muito obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu carinho nesse momento você acompanha toda a cobertura feita pela TV Nova Russas nos Jogos Escolares 2023 a grande final já já você vai acompanhar todos os jogos vou falar aqui para os jogos que o Júnior perguntou né o Júnior perguntou quais são os times que vão jogar já já vai ter os times que vão jogar eu vou trazer aqui a escalação para vocês que acompanham a TV da Barroça já já vai ter a cobertura pessoal aqui vão estar transmitindo jogos jogo feminino que vai ser São Francisco e Zilmar Mendes depois vai ter 11 de novembro masculino 11 de novembro e o colégio São Francisco e no feminino vai ter o EP versus o Olegário Abreu Memória e depois para finalizar vai ter o EP e Alfredo Gomes esses são os times que vão jogar hoje são quatro jogos e você vai acompanhar tudo aqui pela TV Nova Russas de Nova Russas e aí a gente pede a nossa torcida vai ficarmos em toda a respeito para o grupo do Júnior e o Júnior em Nova Russas Maestro Jorge Luiz e a banda de música de Nova Russas que está feita a banda de música dessa apresentar mais uma vez e você acompanha aqui ao vivo e você que ainda não compartilhou vá compartilhando nos ajude seja o nosso colaborador compartilhe as nossas transmissões a banda *** 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 made de música Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe. Acompanhe o Irre Nacional. 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 Colégio São Francisco. Colégio São Francisco, meu povo. Acompanhe o Irre Nacional. 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 O Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Eita, 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 eita. Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Acompanhe o Irre Nacional. Compartilha o Irre Nacional. Acompanhe 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 o Irre Nacional. O Irre Nacional. Acompanhe 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 o Irre Nacional. Lopes, abaixa a câmera Pra pegar o outro gol Não tá pegando o outro gol Não dá, Valdeclan Não dá não, porque Não dá pra pegar o outro lado, não Porque tem aqui, ó, um aparelho no meio A parede, ó Tem uma parede no meio, aí não dá não Dá pra pegar só o goleiro lá, ó Mas não dá pra pegar a trave, não Aí estamos por aqui, pelejando aqui, viu Pra trazer a melhor imagem possível Pra vocês que acompanham A TV da Barruça É você participando, é você comentando muito Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Seja o nosso colaborador Compartilha a nossa transmissão É show de transmissão, é show de transmissão Vem Um gol E acabou de sair mais um gol pro Zilmar Eu tava aqui concentrado aqui na Na escalação E acabei não vendo Mas o Zilmar fez mais um gol E você vai acompanhando, vai acompanhando O Diego Souza A escola personalizante, ela vai Tá programada pra O jogo ser quatro horas E tem outro jogo Às cinco horas da tarde, tá bom? Vamos aqui, vamos aqui se concentrar no campo Se concentrar no jogo E lá vai o São Francisco Levou a bola Mas perdeu ali É o Jogos Escolares Você participa, você comenta Muito obrigado a você que tá comentando Que tá compartilhando Muito obrigado pelo seu carinho É você comentando Compartilhando Muito obrigado a você Ó o nosso amigo lá da Pro Sinalizante Galera da Pro Sinalizante aí É você participando, você comentando Chutou E a zaga rebate Pra ir pro gol Nosso amigo Valdeci Amigo Valdeci Você é o cara, meu amigo Tamo junto Ó lá, amigão Davi Essa categoria aí É o terceiro lugar, né? Ei, Valdeci Tu só faz pergunta difícil Deixa eu perguntar aqui Aos meus comentaristas Valdeci Ô Valdeci É a final, Valdeci É a final, Valdeci Tá tamo na final, viu? É o Jogos Escolares Você participa Você comenta Muito obrigado Pela sua audiência É você participando É você comentando Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É você participando É você comentando Muito obrigado a você Que acompanham A TV Nova Russas É show É show de transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares É show É transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Você participa Você comenta É a final É a final É a final É a final É você participando É você comentando Muito obrigado a você Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Obrigado, Valdeci Tamo junto, meu irmão Tamo junto, viu? Aqui é feito Com todo o carinho Pra vocês, tá bom? A Clarice comentou Só vai dar estadual hoje Estadual feminino Comentou a Clarice Freitas É o Jogos Escolares 2003 Você acompanha de casa Você participa Você comenta É você acompanhando É você curtindo É você compartilhando A nossa transmissão É você que vai dar Lá vai, lá vai, lá vai Meu amigo Tiago em voz Tamo junto, meu irmão Tiago em voz, não dá pra vir hoje não Você vem pra cá Vai dar aqui uma palhinha aqui, mas nós Tá trabalhando, né, meu irmão É isso aí, tamo junto, tamo junto É, nós tá aqui, lá vai, lá vai, lá vai Show, Anderson Oliveira Meu comentarista Eu comentarei se vai chegar só no final Quatro horas da tarde É você comentando, é você participando Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho Você participa, você comenta A nossa transmissão Tamo junto, Tiago Tamo junto, Tiago E acaba o primeiro tempo Acaba o primeiro tempo E a gente vai deixar aqui O áudio É, mudo Vamos deixar o áudio mudo Pra ele dar dias autorais, tá bom? Eu espero que vocês entendam Tchau 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 Tayan Tayan Silva Nosso fotógrafo desenrolado Tá Vou dar aqui um abraço pro Tayan Pro Mardoni Aí E tem uma rifa aí, né, irmão? Tayan Tem uma rifa aí, pessoal Uma rifa de um De um terreno Uma rifa do terreno Você quer comprar uma rifa do terreno? E uma TV E uma TV E você comprando o ponto 1 ponto é 25 2 pontos Tá na promoção 40 reais Você pagando dois pontos Vai ganhar, ganhando é bom demais Um terreno e uma TV É show de bola Beleza É show de transmissão É você participando do Valdeci Silva Boa tarde Valdeci Silva Natan Moraes O 11 de novembro Joga que horas Já já eu te falo, já já eu te falo Já eu te falo, já eu te falo O 11 de novembro vai jogar Vai jogar as 3 horas da tarde, tá? As 3 horas da tarde, Natan É você participando É você comentando Muito obrigado, muito obrigado a você Muito obrigado a você Lá vai, lá vai, lá vai bola Lá vai bola, meu povo Gustavo Gustavo Max Próximo jogo O próximo jogo é quem? Maninli Malini O próximo jogo, meu povo O próximo jogo é masculino Vai ser 11 de novembro Vai ser 11 de novembro Verso São Francisco É você participando É você comentando Muito obrigado, muito obrigado a você Muito obrigado a você É você É você participando 3x1, 3x1, meu povo Zilma Mendes Zilma Mendes aí na frente E você acompanhando de casa A nossa transmissão Obrigado aí pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É a TV Lava 11 trabalhando Pra trazer o melhor pra você Trabalhando pra trazer o melhor pra você Amigo internauta E lá vai Zilma Mendes Zilma Mendes ali tem a chance De fazer mais um gol Você aguarda E a zaga defende o gol Não foi gol A zaga defendeu A zaga defendeu o gol E a São Francisco aí Com a zaga forte Conseguiu fazer com que o time Não tivesse levado o gol Alucimar Nascimento Boa tarde Alucimar Seja bem vinda A nossa transmissão É você participando É você comentando Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Estamos na grande final É a grande final Você acompanha de casa A grande final A grande final entre Colégio e São Francisco É você acompanhando o chuveiro É você acompanhando o chuveiro Você acompanha e você participa Muito obrigado pela sua audiência É você participando dos jogos escolares Diretamente da quadra Franzé Oliveira A quadra Franzé Oliveira Trazendo Os melhores jogos escolares Nossa amiga Itaian Grande foco O oficial aí da Prefeitura Muito bom Um abraço pra você mamigo Tamo junto É você participando É você comentando Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Você que não compartilhou Ainda compartilha A nossa transmissão Nos ajude aí Eita gol São Francisco Uuuu Aeita Aeita Nosso amigo Mardoni Pérez Aquele abraço Mardoni Pérez Tamo junto Pessoal da Multimarca Um abraço Um abraço pra galera da Multimarca É show É transmissão É a TV Nova Rússia Na comertura dos Jovens Escolares 2003 E você acompanha a final Você acompanha a final Dos Jovens Escolares O colégio que participa É o colégio que disputa É o colégio São Francisco Versus o colégio Zuma Mendes E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Chutou E foi ali pra escanteio Vai pra escanteio É a chance É a chance do São Francisco Empatar o jogo É os Jogos Escolares Você acompanha com a gente E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Zuma Mendes É você acompanha É você curtindo Muito obrigado aí Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Você acompanha de perto Todos os Jogos Escolares Aqui pela TV Nova Rússia É show de transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura dos Jogos Escolares Você de casa Acompanha toda a transmissão Aqui feita pela TV Nova Rússia É show de transmissão É show de transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura dos Jogos Escolares E a torcida pede gol A torcida pede gol Torcida do São Francisco E gol a Duda A jogadora Duda É a que tá É a que tá se destacando É a Duda aí do São Francisco É isso aí Ela tá jogando bem Tá marcando bem, né É show, é show, é show aí Nosso amigo Tayan Silva É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado É pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show, é transmissão É a TV Nova Rússia Junto com você Você colabora com a TV Nova Rússia Compartilhando Você compartilha E estará Apoiando a TV Nova Rússia Estará colaborando De alguma forma Compartilhe Você que não compartilhou Ainda vai compartilhando Nos ajude Tá bom Ficamos gratos Ficamos felizes Com o seu compartilhamento É show de transmissão É show de transmissão É você acompanhando Com a TV Nova Rússia A cobertura dos jovens escolares É a TV Nova Rússia É a TV Nova Rússia Você acompanha com a gente As torcidas aqui do time Dos Umamentos A torcida torcendo aí E ali a torcida do colégio É São Francisco É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado Eu vou dar a sua audiência Obrigado pelo seu carinho Você que ainda não compartilhou Muito obrigado aí Vai compartilhando Vai compartilhando Compartilhe Nós transmissamos Acho que É show de transmissão É a TV Nova Rússia A cobertura dos jogos escolares Você acompanha de casa Você compartilha Você que não compartilha Vai compartilhando Compartilha É a chance É a chance Perdeu Já vai Outra chance Você acompanha aí O São Francisco Tentando empatar o jogo De alguma forma Mas tá dificultando Tá dificultando É show de transmissão É show de transmissão É você acompanhando aí Os jogos escolares Bem disputado O negócio Lúcio Mar Silva Boa tarde Mundo Novo Em Paparanga Um abraço Para a saúde Mundo Novo Lá em Paparanga Tamo junto Obrigado aí Por a sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show de transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura dos jogos escolares Aqui você participa Aqui você comenta É show de transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura dos jogos escolares Você que não compartilhou ainda Vai lá Compartilha Compartilha É show de transmissão É show de transmissão É você acompanhando de casa É os jogos femininos Semi É a final Vim o povo É a final Final do Feminino Vim o povo Você acompanhando de casa Muito obrigado aí Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Obrigado pelo seu carinho É a TV Nova Rússia Está cobertura dos jogos escolares 2003 E lá vai o Colégio O Colégio O Colégio Pegou a bola Tocou Tocou ali Para Jennifer 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 Vai levando a bola Levou para a zaga A Rá Duda Chutou E a zaga Defende o gol ali É show de transmissão É a TV Nova Rússia Está cobertura dos jogos escolares E você participa Você comenta E o São Francisco Esquentando o jogo Querendo empatar o jogo E o Zouma Mendes Não está dando mole É você participando É você comentando Muito obrigado a você Eita lá vai o Zouma Mendes Vem trazendo a bola É show de transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura dos jogos escolares Os jogos escolares Você participa Você comenta A audiência É você participando É você comentando Muito obrigado a você Que está comentando E ali é escanteio Ali para o São Francisco Você acompanha Você acompanha Você participa Você comenta Você compartilha Também viu Lá vai o Zouma Mendes Chutou E a goleira Bota para frente A bola É chance É chance É chance Para o São Francisco Lá vai o Zouma Mendes Zouma Mendes Lá vai o São Francisco De novo Tomou E a zaga E a zaga defende o gol E o São Francisco Jumma Mendes Ganha o jogo E por enquanto Vamos deixar aqui O telefone silencioso Tá bom Já já Voltamos com o áudio Tá bom Tchau 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 Já peço pra você compartilhar, você que não compartilhou, ainda vá compartilhando a nossa transmissão, nos ajude, seja o nosso colaborador, compartilhe a nossa transmissão transmissão. Você compartilhando, você vai estar apoiando muito a TV Nova Russas. Você que não compartilhou aí, vai ter agora a disputa do futsal masculino. Grande final aqui na quadra Franzel Oliveira. A disputa entre o colégio 11 de novembro versus o colégio São Francisco. Eu não sei, eu não sei se o Tayan já tem algum palpite aí para o jogo. 2 a 1. Para quem? Para quem? 11. 11 de novembro. 11 de novembro, pronto. 2 a 1, 2 de novembro, né? E para você estar em casa, deixa aí o seu palpite. Quanto vai ser o jogo? E o jogo começa. Começa o jogo, você participando, você comentando. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. O jogo começa e agora está esquentando. Já está esquentando o jogo, né? E agora nesse momento, na cidade de Nova Russas, uma chuva abençoada. Passou uma chuva abençoada, criança Nova Russas. Choveu aqui, uma chuva boa. Bom demais, viu? É você participando, é você comentando. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você participa, você comenta aqui na TV Nova Russas. Fica à vontade, fica à vontade para comentar, fica à vontade para participar, tá bom? Aqui quem manda é vocês, eu só obedeço. Show de transmissão é a TV Nova Russas com jogos escolares. Jogos escolares e você participando. Hum, ó sábio, ó sábio, ó sábio. Morte! 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 Colégio que acaba de fazer o gol! Aí o Colégio 11 de novembro acaba de fazer o primeiro gol E você acompanha aí pela TV Nova Russas TV Nova Russas junto com você Colégio acaba de fazer o gol e você acompanha aqui pela TV Nova Russas A cobertura aqui da TV Nova Russas Morte! 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 O Colégio 11 de novembro acaba de fazer o primeiro gol e você acompanha aí Você curte de casa A nossa transmissão na TV Nova Russas E a cidade de Nova Russas Caindo a chuva brava É show, é transmissão É a TV Nova Russas É show, é transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Você assiste de casa Você que estiver no Instagram Vá no Facebook Vá no Facebook Pra você assistir nosso jogo Agora ao vivo É você acompanhando É você curtindo a nossa transmissão Nossos Jogos Escolares Aqui diretamente da quadra Franzel Oliveira, meu povo E já tá de 1x0, 1x0, 1x0 Colégio 11 de novembro Acabam de fazer o primeiro gol E você acompanha aí tudo de pertinho É show de transmissão É show de transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Meu povo É show, é show de transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Você participa, você comenta Muito obrigado a você Queria agradecer também aí O parceiro da Top Mídia Top Mídia Nosso parceiro Dayan Rodrigues Dayan Silva Carregando aí É show, é show É transmissão É a TV Nova Russas Junto com você Você participa, você comenta Você curte As nossas redes sociais Você que ainda não segue A TV Nova Russas Vai lá No Instagram Siga a nossa TV Nova Russas Viu? Acompanhe lá Os nossos destaques Viu? Acompanhe nossos destaques É você participando É você comentando Muito obrigado aí Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show de transmissão É a TV Nova Russas Junto com você É show, é transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Você participa, você comenta Gostaria de agradecer Nossos parceiros Os parceiros A galera da minha prefeitura Mônica da Nova Russa Secretaria de Esporte Antônio Carlos E você de casa Acompanhando tudo de pertinho É isso aí É você acompanhando Você acompanhando de perto A nossa transmissão Fazemos com muito carinho Para você Que acompanha nosso trabalho É você participando É você comentando Muito obrigado a você Muito obrigado a você Que está comentando Que está compartilhando Agradecemos aos nossos Conterrâneos Que estão em São Paulo Rio de Janeiro Que está do Rio das Pedras Aquele abraço A você aí Que acompanha nosso trabalho Muito obrigado É show É show de transmissão Quadra lotada Muita gente Acompanhando aqui Os Jogos Escolares 2003 Essa é grande final Grande final Entre Onde de novembro Verso São Francisco É show de transmissão É show de live Na TV Nova Russas Você acompanhando De pertinho E vai compartilhando Vai compartilhando Nos ajude Compartilha Compartilha A nossa transmissão É você acompanhando Você acompanhando De perto Já peço para você Compartilhar Você que não compartilha Vai lá Compartilha Ainda não estão Com Ainda não estão Com 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 Corpo quente Para poder Já o pessoal Esquenta o couro Aí o jogo Fica bom Viu É você Acompanhando É você Curtindo Muito obrigado A você Muito obrigado A você Pelo carinho Eita Errou O chute Ali É você Acompanhando É você Curtindo Muito obrigado A você Muito obrigado Pelo seu carinho Obrigado Pelo seu carinho Você compartilha Você comenta Muito obrigado Você lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Bola Lá vai Bola Foi Para fora É show Goal 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 É Do colégio 11 de novembro Fazendo O seu Segundo gol O seu Segundo gol E Você acompanha O técnico Aí pede o tempo E a torcida Grita Você acompanha Você compartilha Muito obrigado Pela saudinha Obrigado pelo seu carinho Você comenta Vai comentando Vai comentando Comenta alguma coisa Aí meu povo É show É show De transmissão É a TV Nova Rússia Junto com você O nosso amigo Tayan Não aquele abraço Para o amigo Tayan É você Comentando É você compartilhando Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Lá vai Começou 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 De novo Bora que bora Bora que vamos Vamos que vamos Bora 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 São Francisco Bora Virar esse jogo São Francisco É Obrigado pelo seu carinho Obrigado pelo seu carinho Você participa Você comenta É show Transmissão É show Live É a TV Nova Rússia Junto com você E a torcida Pede gol E lá vai Eita Colégio São Francisco Ali Sai rasgando Gol Mas o goleiro Defende Vai comentando Vai comentando Vai comentando Comenta aí Comenta aí É os jogos Escolares Jogos Escolares Você acompanha de casa É show Transmissão É show de live É você acompanhando de perto Toda a nossa transmissão Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho E lá vai Lá vai o São Francisco Tocou Tocou Gol E pra fora Quase 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 Que isso aí é um gol Quase Chegou perto E a torcida do São Francisco Que isso ali comendo as unhas Todo mundo aperreado Com medo de perder E você de casa aí Acompanhando de perto E lá vai Chutou E a fora De jogo Vai comentando Vai comentando Vai comentando É show É show de transmissão É você acompanhando aí A falta Favorecendo ao time Do Colégio São Francisco É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho E lá vai Vamos ver se vai sair gol Vamos ver se vai sair gol Eita 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 Lá vai o São Francisco Ele perdeu a bola Perdeu a bola Mas recuperou Recuperou O São Francisco Tocou O toque Saiu errado É show É transmissão É a TV Nova Russa Na cobertura Dos Jogos Escolares Você participa Você comenta Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai É isso aí Manda um abraço Aqui pro Hélio Vai ser goleada Comentou o Hélio Nathan Moraes Saudade do jogo Do Pro Onze Saudade de jogar Por Onze Talvez ele quiser isso E o Thiago Voz Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Thiago Voz Nosso amigo Francisco Elton Francisco Elton Boa tarde Um amigo Nathan Moraes Falou Francisco São Francisco É muito fraco Não dá pra bater De frente É você Acompanha Você participando Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show É show De transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura Dos Jogos Escolares 2003 E você Acompanha De perto Toda a transmissão Feita pela TV Nova Rússia Obrigado pelo seu carinho São Francisco Tem a chance De empatar o jogo Ou virá E a torcida do Onze Pedindo gol Pedindo gol Lá vai O de Caralhoz E chutou Foi pra fora ali A zaga ali Do São Francisco Defendendo gol Defendendo Não deixa a bola entrar E vai pra escanteio Novamente Escanteio Para o Onze de Novembro Tocou ali Para a área E o toque Saiu errado O toque Saiu errado ali Lateral ali Para o time Do Onze de Novembro Tocou para a área A zaga Defende Novo gol É você acompanha Você curtindo Muito obrigado Pela sua audiência Mais um gol O Onze de Novembro É você acompanhando, é você curtindo Muito obrigado pela sua audiência Mais um gol Os Calvego na frente Colégio São Francisco Ainda com zero É você acompanhando, é você curtindo Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Obrigado pelo seu carinho Você participa, você comenta Muito obrigado a você É show, é show de transmissão É a TV Nova Russas É show, é transmissão, é a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Show, lá vai, é a chance Goleiro ali do Foi falta ali Marcado falta ali pro time do São Francisco E acaba aí o primeiro tempo Acaba o primeiro tempo e você Aguarda aí Já já tem mais jogo É você acompanhando, é você curtindo Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show de transmissão, é a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares É show de transmissão, é a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Você participa, você comenta 11 de novembro com 3 São Francisco com 0 E pode comentar, pode comentar Fica à vontade É show de transmissão, é a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares Queremos agradecer aí o A segurança, queremos agradecer a todos Organizadores Agradecer a Prefeitura Municipal de Nova Russas Secretaria de Esporte Em nome do secretário Rodolfo Carlos Alves Subsecretário Paulo Nova Russas Paulinho Nova Russas E você acompanha aí O time virando, né Vamos aguardar o segundo tempo E já vai começar o segundo tempo E você Acompanhando na sua casa A nossa transmissão Agora Você acompanha aí A cor vermelha É o colégio 11 de novembro E essa pessoal Com o uniforme branco É o colégio São Francisco É você curtindo, é você comentando muito Obrigado pelas audiências Obrigado pelo seu carinho E começa E começa Começa De boa Depois da massa É você comentando É você compartilhando É show de transmissão É a TV Nova Russas É a comentária dos jogos escolares É show É show de audiência E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É o colégio São Francisco Perdeu ali É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado aí Para a sua audiência Gostaria de mandar um abraço aí Para o UOL É você acompanhando Lá vai Chocou É show de transmissão É show de transmissão É você acompanhando É você acompanhando de perto Vai dar Vai dar É você acompanhando É você acompanhando Colégio 11 de novembro ali A gente vê que eles estão Segurando o jogo São Francisco São Francisco Se encontra Em 10 vantagens Perderam de 3 3 a 0 É show de transmissão É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado Você acorda aí É a transmissão Você vai acompanhando Colégio São Francisco Chocou Para a Tora Um abraço aí Para o UOL Para o meu filho Cauã Que está Aí Aquele abraço Cauã Tamo junto É show de transmissão É você acompanhando É você curtindo É você comentando Muito obrigado a você E lá vai Lá vai o Colégio 11 de novembro ali Lá vai Tomou a bola Ali em São Francisco É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado a você Muito obrigado a você Pelo carinho Obrigado a você Pela sua atenção Tamo junto Você que não compartilhou É o Cauê Um abraço para o Cauê Um salvo aí Para o Hugo Um salvo para o Hugo Aquele abraço Hugo Você comenta Você compartilha Muito obrigado a você Que está compartilhando Você que está curtindo Nossas redes sociais É show de transmissão É a TV Nova Rússia Na cobertura dos jogos escolares Você acompanha Você participa É isso aí É isso aí Você acompanhando Lá vai São Francisco Já já tem mais jogo Já já tem mais jogo Já já você acompanha Mais um jogo Que vai ter Daqui a pouco Daqui a pouco Vai ter um jogo Entre Colégio É Prostazante Versus o colégio Olegário A memória É você acompanha Você curtindo Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show É show de transmissão É a TV Nova Rússia Daí um salvo aí Para o Fabrício Moraes Número 17 Do 11 de novembro Aquele abraço Fabrício Moraes É o número 17 O pessoal O pessoal do time Do São Francisco Parece que estão zangados Comigo Porque Deram um chute Na bola Morrei Batei aqui no tripé No tripé Aqui na câmera Chega a massa O tripé É você acompanha Você curtindo Muito obrigado Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É você participando É você curtindo Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show de transmissão É você acompanhando De casa Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Você participa Você comenta Muito obrigado A você que está comentando Está compartilhando É show de transmissão É a TV Nova Rose Na cobertura dos jogos Escolares 2003 Lá vai bola Lá vai São Francisco Biblando ali Para o lado e para o outro Chutou E foi para fora Para o Malcolas 11 de novembro Tocou Tomou a bola ali São Francisco E foi para a lateral Lateral para o São Francisco E o jogo Continua de 3 a 0 3 a 0 Para o 11 de novembro E lá vai bola Lá vai bola Lá vai bola Chutou E foi na trave É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show de transmissão É show de transmissão É a TV Nova Rose Na cobertura dos jogos Escolares É você acompanhando Você curtindo Muito obrigado Pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Vá compartilhando Você que não compartilhou Ainda compartilha É show de transmissão Você compartilha Você comenta Muito obrigado Vamos que vamos Vamos que vamos É show de transmissão Você acompanha Você compartilha Muito obrigado Pela sua audiência Lá vai bola Lá vai bola Lá vai Lá vai Lá vai É show de transmissão É a TV Nova Rússia Junto com você E a torcida grita Torcida grita Torcida grita Torcida pede de gol E lá vai o São Francisco Lá vai o São Francisco Com a chance de fazer o gol Mas perde Lá vai o 8 de novembro O 8 de novembro insistindo em fazer o 4º gol São Francisco tem a chance de empatar Mas está difícil É show de transmissão É show de transmissão É show de transmissão É você acompanha Não é você curtindo Lá vai bola Eita que a zaga defende Ali o gol A zaga do São Francisco É 3x0 3x0 Meu povo 3x0 Você acompanha 3x0 Gol 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 11 de novembro Fazendo o seu 4º gol Eita 4º gol aí Em cima aí do São Francisco É você Acompanha Você curtindo Muito obrigado Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho É show É transmissão É a TV Nova Russas Na cobertura dos Jogos Escolares É a TV Nova Russas É a TV Nova Russas É a TV Nova Russas Acompanha Você curtindo Muito obrigado A você É a TV Nova Russas 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 É show É a TV Nova Russas 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 Você acompanha de casa Você compartilha Muito obrigado a você Muito obrigado a você pelo carinho É show de transmissão É show de transmissão É a TV da Barruz Na comitê do Jardim Solares Chutou É você acompanhando É você curtindo Muito obrigado a você E tá curtindo Muito obrigado a você Eita Lá vai Gol 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 Colégio 11 de novembro Fazendo o seu sexto gol Samuel Silva Samuel Silva Esculacho Já Samuel Silva Começou Parabéns Aí comentou também A Lucimar Nascimento Parabéns ao 11 de novembro Eu a Lucimar Da residência Um abraço Para a Lucimar Residência Obrigado pelo seu carinho Lucimar É você participando É você comentando Muito obrigado Obrigado pelo seu carinho É show, é transmissão É a TV da Barruz Está convertendo os jogos escolares E acaba Acaba o jogo E o 11 de novembro Ganha Essa partida O 11 de novembro Ganha E o Monteiro Marques Comentou Eu só sei que o Zuma É campeão Comentou aí O Monteiro O Monteiro Marques É você acompanha Você curtindo Muito obrigado Pela saudinha Obrigado pelo seu carinho Obrigado pelo seu carinho Acabou Costa campeão Onde É você acompanha Eu não sei que curtir Está ali o colégio O 11 de novembro Comemorando Uma vitória 6 a 0 Já já retornamos Já já retornamos Já já retornamos Já já retornamos Já retornamos Já retornamos Já retornamos Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto